O Slayer Nossa, olha só a toma da arma, olha os cartuchos É ele que eles temem, não o homem, o Slayer Eles temem a marca da fera Alguém? Alguém? Alguém, ajuda gente Já vai começar o massacre. Começou já? Uma doze. Olha isso. Vamos dar uma doze de início já. Meu deus. Cartuchinho aqui da hora. Nossa sim. Ai. Ele tem que ficar piscando velho. Agora sim mano. Nossa olha isso. Olha os pedacinhos velho. Nossa o jogo está insano velho. Olha isso. Uma motosserra agora. Agora sim velho. Aaaaaaah. O que é isso? Eu vou fazer a motosserra agora. O que é porra? 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 Eu vou fazer. O que é porra? É para matar bicho, é comigo mesmo. Toma! Olha isso, velho! Nossa, mano! É muito insano, velho, isso! Ficou só as perninhas ali, velho! Opa! Minha alma segue protegida! Você vai para o inferno, mano! Nossa, eita! A cabecinha dele! Beleza, saímos para... Ai, carai! Que isso, velho! Dominação demoníaca da terra foi reduzida em 36,8%. Meu Deus, que bicho! Toma! Nossa, o pescocinho já era, mano! Nossa, mano! Essa motosserra está insana, velho! Tá... Ai! É melhor! Olha aqui! Onde é que você vai? Volta aqui, gato! Volta aqui! Toma! Ai, meu olhinho! Que delícia, hein! Vim! Viha! Toma! Na... Acabou a gasolina! Ih-ha! Vem cá! Fiz picadinho, olha Ah, mais outro amiguinho aqui Adoro ela, mano Adoro você, meus pernos Acabou a munição de doce Vem cá Vem cá Nossa, que delícia Toma aí, tu também Toma aí o olhinho aí Ai Ai, vem de novo Vai Cheguei, cheguei pra colocar moral Olhinho Olhinho também Toma Toma Você é muito bicho, velho Ai, meu olhinho Tem que sair daqui, velho Tem muito bicho Tem um kit aqui Ih-ha Enchi meu escudo lá Cabecinha Uhul Nossa, essa é uma delícia, mano Bora Vai, bate em mim Vou morrer Dezoito de vida Oito balas Oito balas, só Morreu? Ih-ha Galera Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu não vou entrar nesse Nesse castelo agora, velho Não vou entrar nele agora Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou aí Deixa o like Escreve no canal Comenta aí, beleza? Junho ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima